E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eterno, defensor dos segredos do castelo de Greystone Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man O homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o corpo Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto Um por todos Versão Brasileira Herbert Richards 3 A A A A A Viradas espaciais. E por causa da nossa generosidade, nós só levaremos metade das suas colheitas. Metade? Mas nós precisamos de tudo. É melhor deixar levar o que quiserem. Para garantir que não haverá problemas, ninguém deverá deixar a aldeia. Tenho que conseguir ajuda. Tudo aqui vai ficar bem. Desde que façam o que eu mandar. Ah, aquela ali está fugindo. Vá atrás dela. Sim, senhor. Obviamente, esta é uma cidade que nossos ancestrais construíram há milhares de anos para descansar. Descansar? Então nós vamos acampar. Que ótimo, ótimo. Eu vou anotar a localização. Esta área é tão remota que podemos não encontrá-la mais. Deixa comigo. Eu vou localizar no meu mapa especial. Vamos ver. Este aqui é o norte. Não, não, não. Ou será o sul. Bom, tem que ser um dos dois, não é? Socorro! Socorro! Alguém está em dificuldade? Pare! Socorro! Vou ver o que está acontecendo, Adam. Fiquem aqui. Tudo bem, Tila. O Adam vai ficar aqui bem quietinho. Boa ideia. Mas eu tenho a impressão de que o Riman não vai ficar, não. Ora, deixa pra lá. Não foi um grito muito alto de socorro? O bastante pro Riman não ouvir. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Vamos embora, gato. Ei, esperem por mim! Pensando melhor, eu acho que vou ficar aqui mesmo. Me leve até aquele cipô, gato. Você não devia ter saído da aldeia. Nossa! O que é isso? O que você está fazendo aqui, Riman? Eu ouvi um grito de socorro. Você não ouviu? Eu ouvi um grito de socorro. Socorro! Isso não vai ficar assim. Você não sabe mesmo quando desistir, não é? Tome cuidado, para o barco não virar. Os piratas vão levar metade da comeda da aldeia e tentarmos detê-los. Já tivemos problemas com piratas espaciais antes. Então vão ajudar. Ainda tem dúvida? Só queria que o Riman estivesse aqui. Eu tenho a impressão de que ele não está tão longe assim. Então, eu quero ir com você, Tila. Está certo, Adam. Corpo, eu quero que você volte ao palácio. Eu? E perder o melhor da festa? Eu vou. Eu não me importo de perder esse tipo de festa. Fique mais um pouco, Pacato. Você pode ser necessário. Diz o que eu estou com medo. Ande logo, Corpo. Alguém tem que dizer ao mentor para trazer a guarda. Vamos cuidar de todos os piratas espaciais de uma vez por todas. Mas você disse que só levariam metade da colheita. Nós mudamos de ideia. Mas vamos ficar sem comida? Que pena. Nós não. Temos que fazer alguma coisa. Eu não. Não adianta reclamar. É o que eu digo. Se não me engano, você está querendo fugir com alguma coisa. Aonde você vai com essa carga? E quem é que quer saber? Eu sabia que devia ter ido com o corpo. Rose, quem são essas pessoas? São amigos, papai. Acabam de salvar minha vida. Livrem-se desses intrometidos. É melhor eu sair do caminho. O que eu vou fazer? Pacato. Desculpe. Vejam só que espada magnífica. A minha espada. Por que a gente sempre leva a pior? Para trás, bolengas. Quem você pensa que é? Eles me chamam de dedos de piche. Peguei. O que? Eu não consigo me mexer. Que negócio é esse? Eu acho que isso aqui é piche. É isso. Isso aqui é muito pior do que um chiclete de bola do morro. Não adianta se debaterem. O meu piche especial pode segurar um exército. Se eu, pelo menos, conseguisse chegar até a minha espada. Estão levando toda a nossa colheita. Adam e Tila foram os únicos que tentaram detê-los. E agora estão na cadeia. Rose, onde é que você vai? São os meus amigos. Vou ajudá-los a fugir. Espere. Não tente me impedir, papai. Impedi-la? Eu vou com você. Também são meus amigos. Eu tenho que sair daqui. Eu não aguento isso por muito tempo. Pacato, nós só estamos aqui há 15 minutos. Onde será que está o He-Man? Se eu não encontrar a minha espada, o He-Man nunca mais poderá aparecer. Tem alguém aí dentro? O quê? Eu trouxe a comida dos prisioneiros. Você gostaria de provar? Os antigos porões de depósito da missão aqui embaixo. Vamos lá. Com prazer. O que foi isso? Não vai nem provar a sobremesa? Espere por mim. Não vai nem provar a sobremesa? Você os deixou escapar? Ah, seu idiota! Eu não pude evitar. Eu estava... ocupado. Bom, isso só nos deixa uma coisa a fazer. Já que vocês, idiotas, não conseguem cumprir as tarefas... Eu lhe arranjei essa espada. Não lhe arranjei. Grande coisa. Solte o seguidor. O seguidor? Ah, é, é. O seguidor. Ele encontrará aqueles encrenqueiros. Não nos encontrarão aqui. Os piratas já estiveram abrindo este lugar. Então eu só espero que eles não voltem. Talvez eu possa falar com os aldeões e convencê-los a combater os piratas. É, são gente boa, mas estão com medo. Eu estou desconfiado que eu não vi alguma coisa maligna vindo para aqui. Para ver, gente. Ele deve estar nos seguindo. Eu acho que ele já nos encontrou. Me ajude aqui, Arro. Eu também quero ajudar. Eu também quero me esconder, cruz credo. Duvido que isso detenha aquela venda. Eu também quero ajudar. Ninguém pode se esconder dele. Com aquela tromba, ele fareja qualquer coisa. Acho que foi bom ter nos farejado até aqui. Você deve estar brincando. Agora eu sei que você está brincando. Tudo bem, bicho feio. Vamos arranjar alguma coisa para você farejar mesmo. Um pouco desse tempero deve ser o suficiente. isso deve dar um jeito. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. É incrível que não se faça nada contra os piratas. Todos dizem que não há nada a fazer. Eu preciso encontrar a minha espada. Existem coisas mais importantes do que a sua espada, Adam. Isso é o que ela pensa. Pacato, acho que só depende de você encontrar a minha espada. E eu? Tila e eu temos uma coisa para cuidarmos aqui. Mas aquele pirata me levou. Você não vai ter que fazer nada, Pacato. Só descobrir onde ela está agora. Veja, já que você disse isso, mas quem dera que você não tivesse dito. Vocês podem acabar com esses piratas. Só precisam de um pouquinho de coragem e trabalhar juntos. Não pude evitar que os piratas levassem minhas colheitas. E levaram toda a minha pesca. Isso porque cada um de vocês estava só. Vejam por este prisma. Todo mundo é capaz de fazer pelo menos uma coisa bem. Nós só precisamos juntar todas elas. E no que está pensando? Eu tenho uma ideia que pode nos livrar dos dedos de piche e seus capangas. Mas depressa, não podemos ficar nesse planeta bonitinho para sempre. Ah, eu já entendi. Ah, toda essa boniteza me deixa enjoado. Pare com isso. Esse povo vai pagar por nos desafiar. Mande os homens se apressarem. Ele não está com a espada atuada, Adam. E agora, o que é que eu vou fazer? Só espero que isso dê certo, Adam. Ah, não se preocupe à toa. Vai dar certo. Eu espero. Agora já temos toda a comida deles. Ah, a não ser que estejam escondendo da gente. Ah, de o sono estar em busca na aldeia, não deixem uma migalha para trás. E ele também não está com a espada. Ninguém está com a espada, a não ser o dedo de piche. Os piratas estão chegando. Então chegou a hora. Todos sabem o que fazer. Vamos lá, pessoal. Lembrem-se, no guio, o dedo de piche disse tirem toda a comida deles, mas tirem até a última migalha. Mais comida. Onde você está? Onde está todo mundo? Ah, tem alguém aqui. Olha lá, é aquele gato grande lá. Ah, gato tanado. Mas escute aqui. Não, 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 não escute aqui coisa nenhuma. Eu estava querendo dizer outra coisa. Oh, Daniel, me esquecendo. Você me disse para não fazer nada, mas eu não pude evitar. Aqui está a sua espada. Bom trabalho, pacato. E é melhor eu utilizá-la agora mesmo. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Vamos embora, gato. Vamos ajudar os aldeões a combater o resto daqueles piratas. Estão chegando? Carrega-se! Já! Vem, no arro! Eu não consigo ver. Não consigo ver. Vire à esquerda! À esquerda! Eu disse à esquerda, seu verme. Eu sempre fiz confusão entre direita e esquerda. Socorro! Eu tenho que salvar aquelas crianças. Nossa, o Remen nos salvou. Vamos lá fora daqui. Os garotos estão dando um passeio. Essa não, ele. Outra vez. Com essa aqui, vocês podem até rolar de Greyskull. E agora o líder deles. Ah, exatamente quem eu pretendia ver. Ah, Remen. Procurando a sua tripulação esquisita, dedos de piche. Ela parece estar ocupada em outra parte. Eu não preciso deles para pegar vocês. Ah, vocês vão ficar grudados aí um tempão. Vamos ver o que é bom para a tosse. Não, por muito tempo, mosquito desenvolvido. Ah, é hora da gente cair fora. Remen, você conseguiu chegar até aqui? É, levou um pouquinho de tempo, mas agora o dedo de piche está tentando escapar com toda a comida da aldeia. Vamos lá, gato guerreiro. Em frente, agora. O que está acontecendo? Ah, está aí um encrenqueiro de verdade. Não tem mais que se preocupar com ele, seus homens. Vou fazer com que sejam levados à justiça. Ah, eu sou apenas um observador inocente. Todos nós queremos agradecer. Pelo que fizeram por nós. Pois foi o que fizeram por si mesmos que importa. Assim que vocês se uniram, reunindo forças, conseguiram fazer o trabalho. Pena que eu não estivesse aqui. Com a minha mágica, eu poderia ter feito esse pirata miserável desaparecer. Está na hora, fora, fora. Agora esse pirata vai embora. Não, corpo, não. Epa, desculpe, mentor. Corpo seu, fosse você, eu acho que eu faria a mim mesma desaparecer. Eu acho que você tem razão. Até logo, pessoal. A história de hoje foi sobre cooperação. Trabalhar junto para fazer um serviço. Você já tentou levantar alguma coisa pesada? Com a ajuda de um ou dois amigos, o trabalho se torna mais fácil. Se nos oferecermos para ajudar alguém no trabalho, essa pessoa pode ficar disposta a nos ajudar quando tivermos um serviço difícil a fazer. É assim que as pessoas cooperam, ajudando umas às outras a fazer as coisas. Um serviço chato e monótono pode ser divertido com a ajuda de um amigo. Experimente só. Até a próxima, amiguinho. E colabore. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto